Velha Cidade Lisboa é toda ouvidos se quiseres dizer mal de mim Pra espalhar a tua intriga tem sempre uma orelha amiga a passar pelo jardim Lisboa é toda ouvidos e te digo sem nenhum ronco Sei de coros disparates que divulgas pelos bares sobre o fim do nosso amor Os poetas já diziam sobre a fama que possui a capital desse país Seu nome próprio é Maria, o apelido é Lisboa e a alcunha diz que diz Até mesmo a tua vizinha que prende a roupa no varal Vem correndo ter comigo se souber que tu andaste por aí a dizer mal Se queres manchar à toa minha fama em Lisboa não vai ser tão fácil assim Enfim Lisboa é toda ouvidos se quiseres dizer mal de mim Pra espalhar a tua intriga tem sempre uma orelha amiga a passar pelo jardim Lisboa é toda ouvidos e te digo sem nenhum ronco Sei de coros disparates que divulgas pelos bares sobre o fim do nosso amor Até mesmo a tua vizinha que prende a roupa no varal Vem correndo ter comigo se souber que tu andaste por aí a dizer mal E se queres manchar à toa minha fama em Lisboa não vai ser tão fácil assim Enfim Lisboa é toda ouvidos se quiseres dizer mal de mim Lisboa é toda ouvidos se quiseres dizer mal de mim Lisboa é toda ouvidos se quiseres dizer mal de mim Amém